E fala galera do YouTube Lipão na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo, seus malandrões e hoje gang, estou aqui novamente em mais uma última equipe sobrevivente e hoje galera vai ser X80 vs Mototron, faz muito tempo que o X80 não aparece mais aqui em últimas equipes e olha só, o meninão tá com a roupa antiga minha gente, essa roupa com um monte de flor, olha que legal, esse dali é o Lipão Old School né, Lipão das antigas, e mano falando em roupa, eu tenho que mudar urgente o look do meu personagem, eu tô com essa roupa dos Estados Unidos aqui, a maior feia, mas de que é bom mano, a galera acha que eu sou noob, mas na real eu sou profissa, deixa eu pegar essa motinha aqui ó, ae daquele jeito hein, pô impressão minha ou essa moto aqui tronta um pouco diferente? Tipo, parece que o pneu, parece que o banco dela tá um pouco menor, tudo mais, mas eu acho que não, é só impressão minha mesmo, e bom gente, eu conto com o joinha de vocês, hoje mais uma última equipe, a última batalha de última equipe sobrevivente que eu trouxe no canal, foi Supertron vs Mototron, que foi uma batalha, meu, muito louca mesmo, foi uma das melhores batalhas, rolou mitada, e eu vi que o nosso vídeo já passou dos 16 mil joinhas, então, capricho no like, e vamos nessa gangue, eu tô com medo, já vou ir a milhão, fi, que aqui tem coragem, rapaz, vamos que vamos mano, x80 vs Mototron, nossa, uma que imitada que foi essa, nossa senhora, chama, meu, tô com muito medo gente, já, fiquem aí, torcendo por mim gente, desejem sorte pra mim, nossa, tem equilíbrio aqui também velho, nossa, sujou muito, nossa, agora sujou demais velho, tá maluco, tem como pegar minha moto ainda gente, ou não tem mais, eu acho que tem, tem, boa, peguei minha motinho, de quebra, deixa pra pegar nossa motoca gente, daquele jeito, tudo sob controle galera, tudo sob controle, levei os capote, mas, mas estamos vivos, estamos, estamos passando bem, cê é louco, 3, 2, 1 e foi, nossa senhora gente, nossa, e velho, essa batalha aqui é bem longa, eu vi no mapa que o corredor é tipo gigantesco, e vamos tentar chegar daquele jeitão hein, modo profissa, ativado, calma, eu ia aí velho, não velho, tá maluco, quase que o menino me empurrou, olha isso gente, tem alguns obstáculos ainda pra gente passar, estamos quase, não, que isso, nossa, uma pessoa invadiu a base velho, qual que é a fita meu, nossa senhora gente, tem um meninão vivo ainda, beleza, chegou o momento, chegou o momento gente, chegou o momento hein, Jimmy tá, cê é louco manos, eu sou o, não, não sou a única, pessoa, beleza, fui trollado, não, beleza, fui trollado, nossa mano, eu só quero, sei lá velho, que tá, só quero fazer isso mesmo, por que que o criador do serviço faz isso manos, por que, gente, eu tinha passado de todos os obstáculos, eu já tava nos tanques, mas aí o criador do serviço colocou uma rampa gente, a gente precisa voar pra pegar os tanques né, no fundão, mano, na moral velho, por que que a galera do GTA faz isso, meu, qual que é a fita meu, nossa galera, nossa, aí na boa, eu já fui trollado em últimas equipes, vocês aí que acompanham meus vídeos estão ligados que eu já fui muito trollado, mas igual hoje mano, faz tempo hein galera, faz tempo, meu, eu tinha tudo pra fazer, é, pra fazer meu, quantos kills, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu ia fazer 6 kills galera, tinha tudo mesmo pra mandar esses 6 kills, mas, fui trollado gente, a culpa tipo não foi minha, por que eu não sabia que tinha que ir rápido ali, tá ligado, mas enfim, vamos nessa pessoal, capricho no like, meu, vamos deixar muitos joinhas gente, por que essa aqui é uma batalha troll, eu fui muito trollado, então, capricho no like, ok, tô de olho ó, em vocês aí que não estão deixando joinha, e também mano, se inscrevam no canal, por que eu posto 4 vídeos todos os dias, tô tentando voltar também com as últimas equipes aqui no canal, daquele jeitão hein, já deu pra todo mundo ver que, tô profissa demais hoje, só falta ter um pouquinho de sorte meu, tô profissa demais da conta, meu, eu vou pegar o amarelinho show galera, daquele jeito, o amarelinho show pra me dar sorte né não? Vamos que vamos gente, vamos que vamos, nossa, mas eu vou me vingar muito do pessoal, vocês não estão ligados, nossa, eu vou me vingar demais, na verdade, ninguém estragou meu jogo né, quem estragou meu jogo foi o criador do serviço, que me trollou, nossa, a moto tron galera, é uma moto muito rápida, e é difícil mesmo da gente caçar quem tá com as motos, então tem que ir daquele jeitão galera, daquele jeitão, monstro, 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 eu tenho certeza absoluta que alguém vai passar mano, Olêêêêêêêêê, se é louco mano, aqui é profissa galera, aqui é profissa, calma lá, eu acho que eu só empurrei ele pro corredor, não acabou contando o kill gente, eu acho, vamos, 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 let's go, Let's go Nossa, mas qual que é a fita, meu? Foi você Você é louco, mano Calma Foi esse meninão mesmo que eu tinha destruído Ai, nossa Quase, gente, quase, quase, quase Quase, quase, quase Bom, um kill já peguei Foi aquele meninão mesmo que eu destruí E, velho, mentira que teve gente que passou Nossa, eu acho que teve gente que pegou os tanques, hein Meu amigo, por que que eu fui trollado e a galera não Ó, ó, quase, gente, quase Quase que eu pego mais um kill Foi por pouco, por pouco, por pouco E, bom, duas pessoas passaram aqui e todo mundo já sabe que Precisa ir rápido ali no fundão Porque todo mundo viu que eu errei antes Tá ligado? Aí agora o pessoal passa É, ó, a galera aqui é esperta A galera aqui é sapeca, gente A gang é sapeca Eles aprendem com os meus erros E aí eles passam de boa Agora, olha só Tem dois tanques Uma jetpack Nossa senhora, já era Pô, lunatic Qual que é a fita, meu? Então, manos, vamos nessa Vamos lá pra nossa próxima rodada Próxima rodada com a Mototron Olha, assim, eu tô confiante, pessoal Tô muito confiante Mas ao mesmo tempo eu tô com medo de não passar agora na segunda rodada Então, vamos nessa, hein Capricho no like E, manos, a minha equipe Ela tá a dois pontos de desvantagem A gente perdeu a rodada passada E vamos perder esse round Então, a gente precisa ganhar A próxima rodada Então, desejo de sorte, gang E vamos nessa Aí, manos, vai começar a segundo round com a Mototron Vamos pegar essa verdinha aqui, ó Daquele jeito Meu, a minha moto de antes Tava muito top, galera Nossa, tem uma moto black ali Muito linda, gente Uma moto toda preta Muito, muito, muito estilosa Pô, pé no freio aí, hein, rapaziada Tô vendo que a galera vai começar a bater já Ah, dá os tibum Calma lá, guys Não Ah, sabia, mano Meu, qual que é a fita, meu? Qual que é a fita, meu? Corre, mano Corre Meu Deus do céu, gang Eu só digo uma coisa Corre Corre Imita Nossa, não deu Hum, agora todo mundo já vai me matar Já Certeza Olha, ó Ó Ah, moleque Sai pra lá, meu filho Sai pra lá, mano Vaza, fia Vaza Vaza, fia Tá maluco? Meu, eu vou tentar Fazer o seguinte Tirar a atenção do pessoal Todo mundo vai começar Atrás de mim Aí, nesse meio Tempo É... Todo mundo Da minha equipe Passa Eu vou tentar, tipo Enganar a galera Tá ligado? Essa aqui vai ser a minha tática Meus amigos Olê Olê Nossa, que imitada Velho Voltei pro corredor Mentira Mentira Junto com a minha moto ainda Qual que é a fita, mano? Beleza Calma, eu tô vendo nada aqui Beleza Nossa Senhora Gente, meu Eu tô falando que Meu Quando dá pra ser profissa A gente não tem A gente é profissa Tá maluco? Vamos pegar jetpack? Não sei se jetpack É a melhor escolha Tem mitralhadora Nesse trem, velho Ah, tá maluco Ah, nem sei se eu vou conseguir Kill Calma lá, velho Pô, não tem... Nossa, tem mitralhadora, velho Não tem bomba Não tem... Míssel Aí é complicado demais Da conta Tem outra pessoa ali Que não conseguiu pegar Míssel Bom, vamos tentar pegar Pelo menos um killzito Hein, galera Nervozito Ah, já era Todo mundo da minha equipe Já destruiu Não, tem mais uma pessoa viva Só que tá oculta A pessoa safada Nossa, eu sou... Meu, eu jogo muito mal de... De jato Eu sou um péssimo Player pra jato Boa Conseguiu o killzinho Pelo menos Último kill Manos Consegui E vamos nessa, galera Próxima rodada Olha só A gente tava Dois pontos De desvantagem Se a equipe inimiga Com o super É complicado Galera vencer o round Com o super Mas eu vou tentar Vou tentar pegar Esse super aqui Manos, ó Black Black Blackzão Nervoso Esse aqui O super de bandido Ó, X80 Meu, eu gosto muito Do X80, Alec Eu acho esse carrão Aqui nervoso Quase Tá maluco Quase Ah, não, mano Não, mano Pô, véi Olha o que acontece Comigo, gente Eu acabo batendo Numa pessoa Da minha própria equipe Brother Vou voltar aqui Pelo lado Ó, tem gente Bem avançada, hein Do meu gosto Nossa Se eu tivesse ido Um pouco mais rápido Nossa A gente tinha chance De passar, velho De eliminar ele Nossa A motinha aqui Tá Muito lenta, véi Quer dizer O superzinho Tá muito lento Tá nada ágil Tá nada ágil Esse superzinho Aqui, galera X80 Sou fã do X80 Mas Em corridas Mais inclinadas E tal Olha Tentando pegar O marginal Hein, galera Olha Ele vai muito Ele vai muito Rápido, mano A moto vai Muito 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 Rápida E nessa altura Do campeonato Ele já passou Não Ele caiu Olha que top Galera Olha que top Ele caiu Da plataforma Véi Não tá Acreditando Agora ele vai ficar Um tempão Correndo Igual eu corri Antes Ele vai tentar Voltar pra base Não conseguiu Bom Vamos deixar o pessoal Correr atrás dele E eu vou focar Em quem tá no corredor Ainda Hein Daquele jeito Daquele jeitão Tem uma pessoa Sem a moto Aqui Meu Será que vamos vencer Esse round ainda Galera Não é possível Não é possível Deixa eu ver É Tem duas pessoas Vivas só Mano E essas duas pessoas Pelo visto Estão sem moto Uma tá com moto Mas ela tá muito atrasada Do Enem Ah Eu ia ficar na base Quase Bom mano Vamos nessa Hein Vamos nessa Vencemos Meu Que revira Vencemos Manos Gente Que virada Louca A gente tava com Dois pontos De desvantagem Como vocês viram antes E agora Viramos o jogo Tá empatado Quem vencer a próxima rodada Leva o troféu de campeão Então truzem os dedos E vamos tentar ser profissa Hein Daquele jeitão Vamos nessa Vai começar E gang Eu não tô acreditando Não tô acreditando Deixa eu pegar essa motoca Aqui meu parça Meu A gente vai virar o jogo ainda Na verdade A gente já virou o jogo Agora tá empatado Dois a dois Quem vencer esse round Leva o troféu de campeão Tá maluco Véi Aí rapaze É profissa que fala É profissa que fala Vamos lá beber Chama 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 Bom Uma tática galera Uma estratégia legal É você ir Ir bem rápido Desde o começo Tá ligado Tentar deixar o pessoal Perdido Nossa Tem um maluco sujo aqui Mano Agora sujou muito Nossa Mas e esse maluco Que foi estar na Disney Foi na Disney Tava em cima do corredor Não conseguiu me pegar Porque eu sou profissa E ele é um nubão Vamos nessa galera Vamos nessa Não Caraca velho Que sujão mano Você é louco Deixa eu com a minha motinha aqui Meu campeão Deixa eu ficar com a minha motinha aqui Humilde Olê Agora eu fui esperto Se eu tivesse do rápido Gente Reto Ele Ia ter me pegado Nossa Mitei demais Você é louco Nossa senhora Calma lá Eu acho que eu trolei Meu amigo Eu acho que eu trolei Meu amigo Guys Infelizmente Bom Vamos nessa Vamos nessa Nossa Mitei demais Meu amigo Gente Só eu que tô vivo E o predador Que tá na minha equipe Pessoal Só digo uma coisa Que batalha Meus amigos Que batalha Que foi essa Tá maluco Ó Eu nem peguei Bazuca Eu deveria ter pegado Alguma bazuca Já resolvi Vim aqui com o jato Meu Eu não gosto Gente De andar com o Hydra Vocês sabem Que eu sou Muito ruim Velho Pilotando o Hydra Vamos tentar Né Fih Vamos tentar Ser bom Com o Hydra A gente tem só Três minutos O Hydrazita Nervosita O Hydra Galera Eu detesto o Hydra Eu fiz ali Nossa Muito ruim Meu Jogo muito mal Com o Hydra Boa Um kill Consegui Pelo menos Chama papai Ó Vamos caçar Aquele marginal Hein Ó Será que busca Boa Buscou Boa Mano Boa Boa Nossa Tem um meninão Aqui ó Dançando Velho Esse tá muito No Fortnite Boa Conseguiu Kill Chama Na moral, velho Que jogo, meus amigos Que jogão, mano Que jogão Ainda não viramos o jogo, hein Ainda não viramos o jogo, não, velho Ó, beleza O perdedor conseguiu pegar um kill Ó, safadão tá ali, ó Boa, conseguiu E vencemos o jogo Eu não estou acreditando, gang Que virada louca Mano, valeu todo mundo que assistiu Vencemos essa batalha De Mototron vs X80 Meu, foi uma das melhores batalhas Que eu já fiz aqui no GTA Cê é louco, brother, cê é louco, ó Explode joinha Quero ver todo mundo mesmo, ó Bombando aqui embaixo No botãozinho do gostei E vamos ver como que ficou A minha pontuação final Só nessa última rodada Eu mandei 3 kills, gente Só no último round E fiquei na primeira posição Com 5 kills Daquele jeitão, hein Então, manos Tamo junto demais Se inscreva no meu canal também Pra ninguém perder os vídeos novos É só clicar no botãozinho vermelho Aqui embaixo Pra ninguém perder nadinha Beleza? E é isso Um abração aqui do Mano Lipão Até a próxima e fui Tchau, tchau Tchau, tchau